Ah, 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 ah É putaria com FG, cachorrada com PNL É lice aqui tá tocando daquele jeito que você merece Você quer uma retada do tom Você quer uma retada do tom Eu não quer porradero de leve Você quer uma retada do tom Já tá rachado e o gato preto, todo mundo já conhece Meu gato preto já tá rachado, todo mundo já conhece Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve É putaria com FG, cachorrada com PL É lice que tá tocada, daquele jeito que você merece Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Já tá rachado e o gato preto, todo mundo já conhece Meu gato preto já tá rachado, todo mundo já conhece Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve Você quer marretada do torro, um do capo madeiro de leve